O rodízio de água é retomado em salto, mas hoje o abastecimento está normal na cidade? Exatamente. O rodízio foi suspenso por hoje, então o abastecimento está normal hoje, nessa segunda-feira aqui para a cidade. Porque é o seguinte, esse plano de rodízio foi apresentado no dia 25 de abril e está vigente, já está funcionando desde esse domingo, desde o dia 15. Mas teve uma chuva aí no final de semana e aumentou o nível da barragem de Ribeirão-Guru e por isso tudo conseguiu ser normalizado por hoje, porque tem água aqui o suficiente, pelo menos por enquanto, né? Então hoje está tudo normal, mas quem vai falar com a gente sobre isso é o Alexandre, o diretor de atendimento aqui do SAI. Alexandre, hoje está tudo normal por conta dessa chuva, mas como que vai funcionar esse plano já está vigente, já está podendo ser aplicado, como que vocês vão se organizar, vocês vão avaliar os próximos dias, as condições climáticas, como que vai funcionar? Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos. Nós tivemos o rodízio iniciado no domingo porque nós tivemos uma queda ali na barragem, mas nós tivemos uma chuva no sábado muito boa, tanto na região de Ayatuba como aqui em Salto, e à medida que foi chegando a água até a nossa barragem, nós fomos normalizando o atendimento e hoje nós estamos com o atendimento totalmente normalizado em toda aquela região noroeste. O restante da região de Salto não teve seu abastecimento interrompido. Entretanto, assim, à medida que a gente vai analisando as condições climáticas, não há previsão de chuva, se a barragem diminuir, nós podemos lançar mão novamente do rodízio. O rodízio está funcionando de maneira dinâmica, então à medida que nós temos águas, nós entregamos à população. Se passarmos a ter escassez de água, aí entramos no rodízio. Naquela região, o rodízio está dividido em três grupos, que é o A, B e C, sendo que são 24 horas para o grupo A, 24 horas para o grupo B. E o grupo C, ele tem abastecimento de 12, 12, só que o abastecimento é nas 12 horas noturna e depois, às 12 horas diurnas, eles ficam sem abastecimento de água. E aí, quando for necessário aplicar esse plano aí, cerca de quantos bairros serão afetados, quais regiões, todos os bairros, como que vai funcionar? Por enquanto, nós temos problema ali na região do Buru, porque a bacia é muito pequena. Então, a princípio, atinge só aquela região. Aquela região responde por 15% da população de salto. Então, a princípio, nós estamos ali. Mas, se a escassez piorar, aí entramos em racionamento com a cidade toda. Em falar em piorar, a gente tem que reforçar que, mesmo com a chuva, mesmo com a elevação desse nível, a população tem que ficar alerta e economizar sempre, né, Alexandre? Sempre. A economia de água é fundamental e vale as dicas básicas. Não lavar carros, não lavar calçada com mangueira, que, inclusive, isso dá multa. Regar seu jardim com regador, fazer banhos mais curtos. Tudo isso contribui para que a gente tenha uma economia de água e que a gente possa passar por mais esta estiagem, que também não vai ser fácil. E a gente possa passar muito bem por ela ao longo do ano. Tem previsão de muita estiagem? Como que vocês avaliam aí as condições climáticas para os próximos meses? Na verdade, assim, as condições climáticas também estão desfavoráveis. Todo ano tem período de estiagem. Nesse ano não vai ser diferente. Só que as chuvas que a gente tinha esperado para janeiro, elas não vieram. E como a estiagem do ano passado foi muito severa, os lençóis freáticos não estão abastecidos e também os ribeirões também não estão bem abastecidos. Então, uma estiagem, mesmo que seja moderada, vai fazer com que a gente sinta muito durante o ano. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. Então, é isso. Hoje o abastecimento está normal aqui na cidade, mas você segue aí, seguindo as dicas do Alexandre, economizando. E vamos torcer para chover bastante, para que esse plano seja utilizado o menos possível, né, Barazal? Se for preciso utilizar esse plano, mas que a população não sinta tanto assim, porque rodízio de água realmente é bem complicado, né? É, e pelo menos não está na cidade toda ainda, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Obrigado, Rani, pelas suas informações ao vivo com a gente.